Hoje em dia as pessoas fazem umas embalagens e têm uma dificuldade para abrir. Primeiro fazem com aquele preceito sempre natural de desconfiar do ser humano. Não desconfiam de grandes ladrões, de bandidos que roubam o Brasil, mas desconfiam do cidadão comum que vai ao mercado e faz embalagens que não podem ser violadas para as pessoas não roubarem. Tratam a gente como se a gente fosse ladrão em loja, em mercado, e põe aqueles apitos, aqueles alarmes. Não é verdade, eu estou dizendo alguma mentira aqui. E parece que o maior prazer das pessoas que operam a loja é quando você sai e apita um negócio daquele lá. Ah, pega ladrão, pega ladrão. Não tinha uma grande loja aí que botava aviso de quando o negro chegava dentro da loja? Não tinha isso? Tinha um código para isso? Uma grande loja. E trabalhava com trabalho escravo, está até hoje aí. Então você vai comprar alguma coisa, ou no mercado, ou na loja, já parte do pressuposto que você é ladrão. Então para abrir uma embalagem dessa, coitada, ela foi pegar uma, sei lá o que, uma faquinha para abrir um vidro de palmito. E aí o troço escorregou e cortou o tendão dela. Tem que tomar cuidado. É por causa de um vidro de palmito, ela pode perder o movimento da mão. Que coisa terrível, não? Que absurdo. Mas não é isso. Você compra embalagens aí, que para você abrir, só com tiro de canhão ou bala de revólver. Porque o cara parte do pressuposto e todo mundo que vai no mercado é ladrão. Vai roubar. Bom, para conseguir comida em mercado, só se fosse doada mesmo. Porque o preço que está, a comida fica impagável, né? Nós temos o sem teto e temos o sacolas vazias agora. O sujeito entra no mercado com essa política absurda de juros que tem no Brasil. As pessoas perderam o emprego e o alimento, mesmo que ele fique um pouquinho mais barato, é inacessível para quem não tem dinheiro porque não tem trabalho. As pessoas estão morrendo de fome no Brasil. Dito isso, espero que esteja tudo bem. Espero que a minha querida esposa esteja também nas suas orações, porque vocês estão nas minhas. Mesmo vocês que eu não tenho contato direto, que eu não conheço, quando eu faço as minhas orações, eu lembro de todos vocês que nos acompanham há tanto tempo, já viraram amigos, não é? Viraram amigos de verdade. A minha esposa vai operar num grande hospital, que um dia o Brasil vai ter chance de ter uma medicina do SUS tão boa quanto a medicina particular. O SUS que já foi excepcional, salvando vidas durante esse período de pandemia. Agora voltou a ter problemas, a gente não tem remédio nos postos de saúde, a gente tem gente esperando vaga, consulta daqui a um ano e daí por diante. Porque pararam de injetar dinheiro no sistema público de saúde, que salvou milhões de brasileiros de morrerem de Covid, ainda assim proporcionalmente o Brasil. Foi o país onde mais morreu gente de Covid, proporcionalmente porque a gente tem menos habitantes que nos Estados Unidos, e aqui morreu, quase o que morreu lá. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, é importante que a gente tenha a consciência de que é fundamental a saúde para o brasileiro, tanto quanto o ensino, não é? Não adianta nada você ter saúde e não ter ensino, e vice-versa. E ter direito a tudo, ter direito a tudo. É o que eu acho que é o princípio democrático mais básico, dividir igualdades e coisas boas, senão não funciona. Então eu ficaria muito mais feliz em saber que cada uma dessas pessoas que tem um problema de saúde fosse atendida num grande hospital, com um grande sistema de saúde, e o nosso tem tudo para si. Primeiro, deveria ter um projeto de lei que ninguém faz, de que o sujeito que é eleito para qualquer cargo de vereador, até quase presidente da República, que esse é um caso diferente porque o presidente da República é a autoridade máxima do país, e esse tem que ser atendido de emergência em quaisquer lugares. Mas o lance é o seguinte, todos deveriam ser atendidos pelo SUS. Político eleito, deveria todos eles serem atendidos pelo SUS. Mas até os caras vão morrer? Não, não vão morrer não. Porque aí eles vão ser atendidos, as famílias deles também, pelo sistema de saúde, e aí vai ser o melhor sistema do mundo, porque eles pensam mais neles do que na gente, porque é só no nosso. É só no nosso. Sempre foi e sempre será. Agora, meu amigo Reinaldo me passa uma notícia, e é verdade, agora ficou confirmado, que os metroviários ameaçam entrar em greve por causa da privatização. Aí eu pergunto, e o Kiko? Hã? E o Kiko? O que eu tenho com isso? Você deve estar se perguntando. Se o problema é entre o Tarcísio, com a privatização sobre trilhos, que até agora não deu certo. Não deu certo. Porque todo dia tem trem parado, metrô passando por inspeção em horário que não deve. Não deu certo. Ele acha que vai dar. Ele acha que tudo tem que ser privatizado, porque o sistema estatal é corrupto. Em parte, ele tem razão. Mas era só mandar prender corrupto, e o sistema estatal permaneceria intacto. Assim é na vida inteira. Ou você acha que na privatização não tem mutreta, e não tem gente ganhando dinheiro pra caramba, e o brasileiro se ferrando, tendo que ser transportado, e não sendo transportado. Então tem mutreta em tudo quanto é lugar. Não venha com essa que é só o funcionalismo público em que se tem corrupção e daí por diante. Não, tem ótimos funcionários públicos que geralmente fazem muito e não ganham nada. Aí quem faz pouco e ganha muito, geralmente é aquele corrupto ou corruptor. Não funciona a luz acender sem você botar o dedo no interruptor. O interruptor é o mais importante, que é o agente corruptor do sistema público. Então era só assanear o sistema público da cadeia pra quem roubasse que a coisa ia ficar boa, não precisava nem privatizar, investimento em saúde, investimento em vida, investimento em quem está fazendo do país o que ele é. Cada cidadão saudável representa, na realidade, um elemento a mais pra comprar o trabalho e as riquezas do nosso país. Mas o que adianta o cara ser saudável? Você não tem campo de emprego com mais de nove, eu acho que mais de dez milhões de desempregados no Brasil. Aí a coisa fica muito ruim. Mas o metrô, eu perguntei o Kiko, o que eu tenho com isso? Você deve estar se perguntando aí. Se a briga do Tarciso com os metroviários, por que o povo tem que pagar por isso? Então, se for ter greve, porque todo mundo tem direito à greve, mas em sistema de transporte, eu acho uma coisa injusta mesmo, viu? De verdade, porque quantos trabalhadores perdem emprego quando os caras paralisam a atividade no transporte coletivo? Quanto a gente vai gastar a sua hora de sapato sangrando até o pé com bolha para poder chegar no trabalho, mesmo que atrasado, porque senão é mandado embora, não é? Pode ser dispensado a qualquer momento. Só aviso, eu pergunto mais uma vez, eu vou deixar gravado aqui, que eu não vou precisar perguntar mais isso. A minha live está no ar, porque aqui eu não estou recebendo a live, está muito ruim. Só preciso saber, só preciso que uma voz inteligente ou não, como a minha, que eu não sou nada inteligente, me diga se a minha live está no ar. Eu vou deixar gravado aqui, isso aqui. A minha live está no ar. Dá até uma música aqui. A minha live está no ar. A minha live está no ar. Senão, não vou continuar. Sim. Vou deixar mais ou menos isso aqui no ar, porque aí não preciso ficar repetindo todo dia. está no ar. Está, então está. Então, vamos embora. É o seguinte, então, de repente, o cara faz uma greve, porque pode até, pode ter convicção de que está fazendo a coisa certa. E no cerne da questão, o Reinaldo até falava comigo isso agora há pouco aqui, são desses amigos que você conhece há muito tempo, depois viram ouvintes, e depois viram nossos ajudantes aqui. o Reinaldo me ajuda muito com notícias e daí por diante. Mas ele tinha razão. O problema é do governo e do Tarcísio. E o que o povo tem com isso e das empresas? E o que o povo tem com isso? Não é? Dos metroviários e da empresa. E o que o povo tem com isso? Mas o metroviário, como todo trabalhador, tem lá os seus direitos. Agora, tem que pensar que quando ele paralisa uma composição, assim vale para todo transporte coletivo. A cidade paralisa. E gente que está desempregada vai continuar desempregada, porque não vai poder procurar emprego. Gente que está empregada pode perder o emprego, porque não vai trabalhar. Você vê pessoas desesperadas ligando para patrão toda hora com o telefone celular. É aquela mesma cena de sempre para poder justificar porque não foi trabalhar. E como tem esses chefetes que cuidam do dinheiro do patrão melhor que ele, os caras mandam embora, não estão nem aí. E depois do fim deles é ser mandado embora também. São os famosos puxa-sacos de plantão. Mas esses caras mandam gente embora com uma tranquilidade. Eles mandam sem peso na consciência nenhuma, chegam em casa, jantam, vão dormir, mandaram 10, 15 caras embora para puxar o saco do patrão. Então o cara tem medo de perder o emprego. Será que eu estou dizendo alguma coisa fora da realidade ou não? Será que eu estou comentando alguma coisa fora do real? Ou a vida real, a vida como ela é, e dizia o Delson Rodrigues, é mesmo assim. Não é? Hã? Será que não é? Então é mais ou menos isso. Entendeu? Por que vocês vão fazer greve, atrapalhando o sistema do transporte público, ferrando tanta gente? Vocês têm razão naquilo que vocês comentam? Acredito que tenham. Acredito que tenham razão. Mas vão paralisar uma cidade de 23 milhões de habitantes, 13, mas na grande São Paulo tem 23 milhões de habitantes. Vocês vão paralisar metade do estado que tem maior população, o estado mais rico do Brasil. Vão prejudicar tanta gente. O cara marca uma consulta e, se ele não for no dia daquela consulta, só tem para daqui três, quatro meses, que dirá um ano. A pessoa está com uma emergência, precisa usar o transporte coletivo, não tem acesso ao transporte coletivo. Então eu recomendo ao governador Tarcísio, que é um cara que tem uma cabeça boa, ele me parece que não é tão turrão quanto eu pensei que ele fosse, se ele é um cara de mente aberta, ele quando vê que alguém do governo dele tomou alguma atitude errada, ele volta atrás. Eu espero que ele tenha tempo hoje para negociar com os metroviários, ou para abrir a catraca de uma vez, ou então para não ter greve. Sabe, se a gente pode evitar, por que você vai colocar a cidade inteira parada, de pernas para o ar, com tanta gente necessitando buscar o pão nosso de cada dia? Não é o Pai Nosso de cada dia, você tem que rezar para poder ter o pão. Mas é o pão nosso de cada dia que não vai ser colocado na mesa porque o cara não foi trabalhar. Eu, por exemplo, tenho motivos hoje para não estar aqui, mas eu resolvi fazer o programa porque não me deram uma resposta definitiva, se estava tudo certo. Aí eu fico preocupado com os meninos, eu não quero deixar os meninos e as meninas aqui sem ter alguém para apresentar o programa. Eu tenho um fator de urgência muito grande, até isso eu pensei num comentário que o Milton Neves fez, esse fim de semana, uma entrevista que ele deu, eu acho que foi durante a semana e acho que botaram no fim de semana também, ele falando da sua querida esposa que ele perdeu e sentiu de verdade. Olha, eu conheço gente que tinha esposa doente, vivia chorando pelos cantos, para que as pessoas ficassem com pena, não da esposa dele, mas dele. Entendeu? Agora o Milton não. O Milton, esse sentiu pra caramba que o Milton é o Milton Neves, antes e depois da morte da Helenice, a esposa dele. Esse sentiu um baque tão grande que ele precisa de ajuda dos amigos, os amigos dele que o ajudem e que Deus lhe seja complacente e o ajude também, porque ele ficou simplesmente outro cara depois que a mulher morreu, ele sentiu uma dor terrível, parece que ele morreu com ela, parece que a alma dele morreu com ela. Eu sempre disse, Milton, onde ela está, ela vai estar te protegendo. E um dia todos nós vamos seguir o mesmo caminho, já dizia o filósofo, de que na realidade a gente nasce para aprender a morrer. É a sequência natural da vida agora. A separação do plano físico de alguém que a gente ama de verdade é dura. E para o Milton foi mais do que isso. É um negócio assim, impressionante, que mudou o Milton Neves depois da morte da amada esposa dele. Mas ele disse, não me é a culpa, eu dediquei 99% da minha vida ao microfone. Porque é mesmo, o Milton é que nem a gente, trabalha pra caramba, sempre trabalhou. E me arrependo disso. Pois eu pensei a mesma coisa, viu Milton, eu me arrependo também. Hoje, por exemplo, estou deixando de marcar detalhes da operação da minha mulher para estar aqui na rádio, porque eu estou preocupado com a rádio. Tem gente que diz assim, você tem uma preocupação excessiva com rádio, com televisão, porque você já fez boa parte daquilo que você tinha que fazer. E eu não sou burro. Dentro daquilo que o Sêneca, o filósofo, falou, numa maratona da vida, onde você nasce para aprender a morrer, eu estou muito mais próximo da chegada do que da largada. Afinal, faz 66 anos que eu larguei. Quando o Milton disse aquilo, eu me toquei. Eu pensei que hoje eu fosse priorizar o que é mais importante, obviamente que é a minha amada esposa que precisa fazer essa operação, senão ela perde o movimento dos dedos. Mas é realmente isso, viu? Realmente isso. Então, sobre a greve, eu vou perguntar mais uma vez para os metroviários, vou perguntar para o governador Tarcísio, o que é que o povo tem a ver com isso? Vocês resolvam entre vocês aí, deem um jeito, mas não deixem de carregar o povo que já é carregado mesmo como gado aqui. Gado não, porque o gado pelo menos come. A maioria das pessoas que pegam metrô, ônibus e trem, nem comida tem. Tem que correr atrás de um prato de comida. Façam o possível para não tornar a sua causa uma causa que, em relação à população, vai ficar muito mal vista porque as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que ir a uma consulta, as pessoas têm que viver. Então, se ajudem aí ou se entendam aí para que amanhã a gente não tenha greve. Senão, muita gente vai ficar prejudicada, pelo amor de Deus, não façam isso. é um país que precisa ter mais paz. A gente viveu muita turbulência, o mundo viveu. Essa pandemia, ela quase acabou com o mundo. Só que, se você parar para pensar, o ser humano não está nem aí. Há pouco tempo atrás, a raça humana quase esteve perto da extinção por um inimigo invisível. É perto da extinção. se não descobrem a vacina, morria todo mundo. Entendeu? Todo mundo ia para o espaço ou ia sobrar muito pouca gente. Mas a gente costuma esquecer as agruras da vida e costuma agir do mesmo jeito. Isso parece que não ensina nada. Eu citei o meu exemplo aqui que eu devia aprender e não aprendo. Mas, meus amigos e minhas amigas, vamos começar a meter a mão na consciência e toda vez que a gente de verdade, não é? Vamos pensar no vizinho do lado, vamos pensar no rapaz da comunidade, na moça da comunidade que precisam do transporte coletivo para trabalhar. A pessoa de idade são duas horas no mínimo para chegar na casa dos outros e ainda para ser maltratado ou coisa parecida. muitas vezes são tratados como gente da família, mas muita gente são tão maltratados que vão embora, se mandam, entendeu? O sujeito vai trabalhar de garçom, por exemplo, tem que ser amável com todo mundo, pega alguns clientes malas para caramba, os caras que querem humilhar, eu vejo isso muito com garçons que eu adoro, eu sempre tratei muito bem com garçons, porque sempre me trataram muito bem, desde moleque, quando eu era duro, sempre me trataram muito bem, às vezes botavam até um pouco mais de comida no prato, porque sabiam que eu estava ali precisando, teve garçons que até pagou o meu rango, então tem gente que é tão maltratada, eu pergunto, quantas horas você demorou para chegar aqui? Ah, sua data era duas, duas para ir e duas para voltar quando dá tudo certo, são dois ônibus, trem, uma caminhada e daí por diante, então, vamos pensar um pouco no próximo, quem sabe essa greve não aconteça amanhã, porque se acontecer, o prejudicado vai ser você, e você é o nosso único objetivo de estarmos sentados aqui, falando, falando e falando, porque a RB tem um compromisso só com você.